Foram oito meses de preparação para um desafio que ultrapassa fronteiras internacionais. Esses sete alunos da escola de referência Padre Osmar Novaes, localizada em Paulista, na região metropolitana do Recife, vão representar o Brasil em uma Olimpíada Mundial de Matemática que acontece na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Desde o primeiro ano que a gente sempre teve uma afinidade com a matemática, e também quando a gente descobriu isso, a gente começou a se esforçar mais em relação à matemática, muitos faziam pré-vestibulares isolados de matemática, foi isso que ajudou também. Quando a gente descobriu o que passou, a gente se esforçava mais, tentava estudar toda semana lá. Edson é professor de matemática e vai acompanhar o grupo nesta jornada. Orgulhoso pela dedicação dos alunos, ele ressalta a importância desta competição internacional. Se fosse uma realidade que fosse acessível a todos, teríamos muitas equipes indo do Brasil. Então, ano passado só foi uma equipe no Brasil, que foi a equipe de Pernambuco, e este ano está indo duas equipes, uma de Pernambuco e outra de São Paulo. A preparação não foi apenas acadêmica e psicológica. Eles também tiveram que procurar recursos para pagar despesas como hospedagem, alimentação e a passagem. Além de vender rifa, a gente tentou procurar patrocínio. A gente está em contato com o PGM, com a Secretaria de Educação do Estado, e eles nos ajudaram. Esse intercâmbio cultural e de conhecimento tem sido o foco do governo americano junto ao de Pernambuco. Uma das maiores prioridades para o consulado dos Estados Unidos aqui e para a nossa relação bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil é promover mais e estimular mais intercâmbio educacional. Então, este é um outro exemplo de intercâmbio educacional importante para fortalecer os laços humanos entre nossos dois países. Tem gente que vai sair do país pela primeira vez. O nervosismo até bate, mas é a empolgação e a expectativa de trazer um prêmio internacional que falam mais alto. A gente se empenhou muito nisso e a gente está com a esperança de conseguir um lugarzinho lá em Ráfaro para a gente.